Canto 11 Ele segurava nas mãos um portento de guerra. Por que será que Zeus fez isso? Lembremos que, nessa noite, os Ulisses e, se não me engano, Diomedes invadiram o acampamento dos troianos, os Zeus mataram os Tráceos. Será que é por isso que Zeus, na vantagem que ele quer dar aos troianos, por isso que ele enviou a discórdia para os gregos? Então a discórdia apostou-se junto da escura nau de Grande Quilha de Ulisses, que estava no meio, pelo que seria ouvida de ambos os lados, desde as tendas de Ajax, filho de Telamon, até as de Aquiles, Eles, que nos extremos, colocaram as naus niveladas, confiados na coragem e na força das mãos. Então, numa ponta, estava as tendas do Ajax e Telamonio, na outra, a da Aquiles. A deusa discórdia ficou no meio, para poder ser ouvida por todos. Aí se postou a deusa e emitiu um grito enorme e terrível. E cada um dos Aqueus lançava grande força, e a cada um dos Aqueus lançava grande força no coração, para guerrear e combater. Então lhes pareceu a guerra mais doce do que regressar nas côncavas naus para a amada terra-pátria. Não, o que Zeus fez foi mandar a discórdia para incitar os Aqueus, para que eles não fugissem. Por sua vez, gritou alto o Atrida, Agamemnon, e ordenou aos argivos que se armassem. E ele próprio vestiu seu bronze reluzente. Primeiro, protegeu as pernas com as belas kinêmedes, adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a couraça que outrora lhe dera Síniras como presente de hospitalidade. Pois ouvira em Chipre um grande rumor, os Aqueus estariam para navegar nas suas naus para a Troia. Então Síniras escutou o rumor de que os gregos iriam para a Troia, e então ele deu uma couraça de presente para Agamemnon. Vamos ver se foi isso mesmo. Por isso ofereceram a couraça para agradar ao rei. Por cima estavam dez tiras de escuro azul, doze de ouro e vinte de estanho. Serpentes azuis entrançavam-se até ao pescoço, três de cada lado, semelhantes ao arco-íris que o crônida Zeus põe no meio das nuvens, como portento para os mortais. Em volta dos ombros, atirou a espada, cravejada de adereços dourados, sendo a bainha adornada de prata, provida de correntes de ouro. Pegou então no escudo ricamente trabalhado e valoroso, que protegia um homem de cada lado. Escudo belo, que tinha dez círculos de bronze e por cima vinte boças de estanho branco e luminoso, tendo no meio uma bossa de escuro azul. Coroava-o como grinalda, a górgona, de horrível aspecto, que olhava medonha. E junto dela estavam o terror e o pânico. Do escudo pendia um boudrier de prata, e por cima serpenteava uma serpente de azul com três cabeças, cada uma para seu lado, saídas do mesmo pescoço. Na cabeça colocou o elmo de dois chifres e quatro boças, com penachos de cavalo que se agitavam terríveis. De cima, pegou em duas fortes lanças de bronze às pontas e afiadas. De longe até o céu reluzia o bronze. E Atena e Hera trovejaram para concederem honra ao rei de Micenas, rica em ouro. A seu cocheiro ordenou então cada homem que segurasse bem os cavalos junto da vala, enquanto eles próprios seguiam a pé armados. Uma grita inextinguível surgiu ao encontro da aurora. Muito à frente dos cocheiros estavam eles dispostos junto da vala. A pouca distância seguiram os cocheiros. Entre eles levantou o crônida Zeus um fragor maligno. E do céu mandou o orvalho tinto de sangue, porque estava prestes a enviar para o Hades muitas cabeças valentes. Então quer dizer, Agamemnon se preparou, os exércitos estavam reunidos, animados por Zeus, mas ele também, próprio Zeus, mandou um aviso na forma de orvalho tinto de sangue, para mostrar que muitos dali morreriam. Os troianos do outro lado, na parte alta da planície, reuniram-se em torno do grande Heitor, do irrepreensível Polidamante e de Enéas, honrado entre o povo troiano como um deus. Também os três filhos de Antenor, Pólibo e o divino Agenor e o jovem Acamante, semelhante aos deuses. Entre os dianteiros levava Heitor o seu escudo bem equilibrado. Tal como das nuvens refugia um astro de mau agouro, todo cintilante e depois desaparece atrás das nuvens sombrias, assim Heitor aparecia entre os dianteiros a dar ordens e depois entre os da retaguarda e todo vestido de bronze brilhava como o relâmpago de Zeus, detentor da égide. Só para entender isso, os troianos estavam em volta do Heitor, também de Polidamante e Enéas. Os três filhos, né, de Antenor, Pólibo e o divino Agenor. Heitor ia à frente e ele estava como um astro cintilante escondido atrás das nuvens que aparece, mas desaparece, só mostrando o seu brilho. Tal como os seis filhos de cantos opostos do campo vão aproximando as carreiras ceifadas de trigo ou cevada no terreno de um homem rico e cerradas caem às paveias, Assim, troianos e aqueus arremetiam uns contra os outros, e de nenhum lado surgia a lembrança da fuga ruinosa. Iguais cabeças tinham a batalha, e atiravam-se uns aos outros como lobos. A incitação que Zeus fez para os gregos não quer dizer que eles vão ganhar, é para que eles não desistam da luta, mas comecem a perder. Porque, afinal de contas, que Zeus quer com isso tudo? Conceder a glória a Aquiles. A discórdia plena de gemidos alegrou-se com tal visão. Ela alegrou-se com a batalha, pois era a única dos deuses que estava ao lado dos combatentes. Os outros deuses não estavam com eles, mas descansados se sentavam nos seus palácios, lá onde para cada um fora construída uma bela casa nas faldas do Olimpo. Porque, nessa altura da guerra, foi preciso a discórdia para incitar os exércitos. Olha, os gregos estavam imprensados contra as naus, pelos troianos, pensando se não seria melhor fugirem. E os troianos, por sua vez, poderiam estar satisfeitos com a desvantagem dos gregos. Para que a luta não terminasse aí, então entrou a discórdia. Então é isso que eu penso. Os outros deuses não estavam com eles, mas descansados se sentavam nos seus palácios, lá onde para cada um fora construída uma bela casa nas faldas do Olimpo. Todos culpavam o crônida, senhor da nuvem azul, porque ele estava decidido a dar glória aos troianos. Porém, não lhes deu importância o pai. Longe dos outros estava sentado, exultando na sua glória, enquanto olhava para a cidade dos troianos e para as naus dos aqueus, para o refugio do bronze, para quem matava e era morto. Enquanto era de manhã e o dia sagrado aumentava, de ambos os lados acertavam as lanças e o povo morria. Mas a hora em que o lenhador prepara a refeição nas clareiras da montanha, quando já sente os braços cansados de cortar altas árvores e a exaustão lhe enche o ânimo, E o desejo de doce comida lhe vem ao espírito foi então que, com seu valor, os gregos desbarataram as falanges, chamando pelos camaradas ao longo das filas. E entre os primeiros irrompeu Agamemnon e matou Bienor, pastor do povo, e depois seu camarada, Oileu, condutor de cavalos. Oileu saltara do carro para se colocar à sua frente, mas no momento em que arremetia o rei, desferiu-lhe um golpe na testa com a lança afiada. O elmo, pesado de bronze, não reteve a lança, que o atravessou assim como ao ouço. Os miolos por dentro ficaram todos borrifados, e assim subjugou quem contra ele arremetia. Ali os deixou Agamemnon, soberano dos homens, na brilhante nudez dos seus torsos, pois despira-os das túnicas. Depois avançou para matar Izo e Antifo, ambos filhos de Príamo, o rei de Troia. Um bastardo, e outro legítimo, Antifo, ambos no mesmo carro. Era o bastardo que segurava as rédeas, mas o famoso Antifo estava a seu lado para combater. A estes prenderam a outrora aqueles convimes novos, enquanto apacentavam os rebanhos nos penedos do Ida, soltando-os depois mediante resgate. Olha, estes filhos do Príamo já foram raptados por aqueles que recebeu o resgate por eles. Resgate do rei, né? E agora eles estavam diante do Agamemnon. Agora o atrito Agamemnon, de vasto poder, com a lança, acertou em Izo, o bastardo, no peito, por cima do mamilo. E com a espada feriu Antifo junto à orelha, e atirou-o do carro. Apressou-se a despojá-los das belas armaduras, pois já os conhecia. Vira-os junto às rápidas naus, enquanto do Ida os trouxera aqueles de pés velozes. Tal como o leão esmaga as crias inocentes da célebre corça, agarrando-as com sua dentição poçante depois de chegar à toca, para depois as privar da sua tenra vida. E a mãe, embora por acaso esteja ali perto, não lhes pode valer, mas ela própria se aproxima a tremer e se lança depressa na corrida pela mata acirrada e pelo bosque, apressando-se a lagada e soor devido à arremetida da fera poçante. Assim, nenhum dos troianos logrou afastar a morte daqueles dois, mas foram eles próprios perseguidos pelos argivos. Olha a comparação. É como se os argivos fossem um leão que pegam filhotes e cuja mãe, cuja mãe dos filhotes, não pode ajudar, e ela foge. Depois matou Pisandro e Hipóloco, tenaz de combate, filhos do fogoso Antímaco, que na esperança de receber o ouro de Alexandre, gloriosos dons, especialmente se opôs a que Helena fosse restituída ao loiro Menelau. Olha, né? Antímaco tem dois filhos, Pisandro e Hipóloco. Esses dois foram mandados para a guerra acreditando que receberia um bom resgate. Inclusive, ele incentivou Alexandre a não devolver a Helena Menelau para que a guerra de fato acontecesse. Mas olha o que vai acontecer com os filhos dele. Seus filhos tomou o poderoso Agamemnon, ambos no mesmo carro, conduzindo juntos os céleres corcéis. É que de suas mãos tinham escapado as rédeas luzentes, e os cavalos corriam três loucados. Como um leão arremeteu contra eles o Atrida. Ambos lhe dirigiram súplicas do carro. Toma-nos vivos, ó filho de Atreu, e aceita com digno resgate. Jazem muitos tesouros no palácio de Antímaco. Bronze, ouro e ferro muito custoso de trabalhar. Destes tesouros te agraciará nosso pai com incontáveis riquezas. Se souber que fomos tomados vivos junto às náusas daquil. Olha, essa oferta é feita por Agamemnon, né? Que valoriza muito a riqueza. Será que ele vai aceitar? Deste modo, vertendo lágrimas, se dirigiram ao rei com palavras suaves. Mais dura foi a voz que ouviram. Se na verdade sois os filhos do fogoso Antímaco, Ele que outrora ordenou à Assembleia dos Troianos Que imeditamente matasse Menelau e o irmão dele Que ali se dirigira com o divino Ulisses Para que não regressasse novamente para junto dos aqueus Agora pagareis o preço da repugnante atitude de vosso pai Ah, então ele disse É, o Agamemnon Protege o Menelau, o irmão Talvez ele não perdoe os dois Falou E do carro atirou o pisandro ao chão Atingindo-o com a lança no peito E de costas caiu ele por terra Mas Hipóloco saltara do carro Pelo que o matou no chão Decepou-lhe os braços com a espada E cortou-lhe a cabeça Que pôs a rolar Como uma pedra por entre a multidão Deixou-os onde estavam Lá onde a maior parte das falanges Seguiam em debandada Foi aí que arremeteu E com ele outros aqueus de Belasquinêmedes Peões matavam outros peões que fugiam à força Cavaleiros outros cavaleiros E por baixo subia da planície A poeira levantada pelas patas retumbantes dos cavalos Com o bronze chacinavam E o poderoso Agamemnon sempre matando Seguia em frente Dando ordens aos argilos Tal como quando Numa moita sem árvores altas O fogo ardente lavra Levado para todo o lado Pelo vento rodopiante E de alto a baixo Caem as matas devido ao avanço Das chamas Assim por causa do atrito Agamemnon Caíram as cabeças dos troianos em fuga Então o troiano seguiu matando Tal como Numa moita O fogo lambe tudo Derrubando as matas Comparou o Agamemnon ao avanço do fogo sobre a mata E muitos cavalos de arqueados pescoços levavam a chocalhar carros vazios ao longo dos diques da guerra Saudosos dos cocheiros irrepreensíveis que jaziam no chão Tá falando que o Agamemnon ia matando os cavaleiros e os cavalos iam embora né Com saudade dos cavaleiros Os cocheiros mais amados pelos abutres do que pelas suas mulheres Então Zeus afastou o Heitor das lanças e da poeira Da chacina dos homens Do sangue e do estampedo Ah o Heitor ele protegeu né Mas o Atrida foi atrás dele Dando ordens aos danaos Passaram ao lado do túmulo de Ilo Filho de Dardano No meio da planície E passaram a pressa A figueira brava Desejosos de chegar à cidade O Atrida seguia sempre aos gritos E as suas mãos implacáveis estavam borradas de sangue Mas quando chegaram às portas Esqueias E ao carvalho Foi aí que eles destacaram e ficaram à espera uns dos outros Porém no meio da planície Alguns ainda fugiam como vacas Que um leão pôs em fuga no negrume da noite A todas pôs em fuga Mas é a uma que aparece a morte escarpada Primeiro com sua dentição poçante Ele agarra o pescoço e depois devora-lhe o sangue E todas as vísceras Era assim que o Atrida O poderoso Agamemnon Os perseguia Sempre matando os da retaguarda em fuga Muitos caíram dos carros de costas ou de frente As mãos do Atrida A sua volta Ele desvairava com a lança Mas quando ele estava prestes a chegar à cidade E a íngreme muralha Foi então que o pai dos homens e dos deuses Se sentou nos píncaros do Ida De muitas fontes Descendo do céu O que está acontecendo O Agamemnon matou tanto E o exército foi avançando Que eles chegaram na fronteira da cidade Quando Zeus vai resolver agir Aí Zeus, né Em suas mãos segurava o trovão Mandou o íris das asas douradas Transmitir uma mensagem Apresta-te, celere íris E vai dizer isto a Heitor Enquanto ele vir Agamemnon, pastor do povo A desvairar entre os dianteiros Desbaratando as filas Que fique para trás Ordenando ao resto do exército Que peleje contra os inimigos Em potente combate Mas quando Ferido por uma lança Ou atingido por uma seta Agamemnon saltar para o carro Então a Heitor Outorgarei força para matar Até que chegue as naus Bem construídas Quando se puser o sol E sobreviver a escuridão sagrada Então eu acho que o Zeus está querendo Permitir que o Agamemnon E os gregos avancem Até as portas da cidade Seja ferido Para ir Dar força para o Heitor Para que os troianos avancem de vez Vê-lhe um jogo Mandou o íris Dar esse recado para o Heitor Assim falou E não lhe lhes obedeceu Ilhas de pés velozes Como o vento Desceu das montanhas Do Ida Em direção A sagrada Ilion Encontrou o filho Do fogoso primo O divino Heitor Em pé junto dos cavalos E do carro bem articulado Postando-se junto dele Lhe falou Ilhas de pés velozes Heitor Filho de primo Igual o de Zeus No conselho Zeus pai Enviou-me Para te transmitir Esta mensagem Enquanto vi eles Agamemnon Pastor do povo A desvairar Entre os dianteiros Desbaratando as filas Cede na batalha Ordenando ao resto do exército Que peleje contra os inimigos Em potente combate Mas quando Ferido por uma lança Ou atingido por uma seta Agamemnon saltar Para o carro Então a ti Outorgará força Para matares Até que chegues As naus Bem construídas Quando se puser ao sol E sobreviver A escuridão sagrada Então A ideia é que Até a noite Heitor consiga Virar o jogo E encurralar De volta os gregos Para as naus Tendo assim falado Partiu Ilhas de pés velozes E logo do seu carro Heitor saltou Armado para o chão Brandindo duas lanças Afiadas Percorreu todo o exército Incitando ao combate Levantou O fragor tremendo Da refrega Reagruparam-se As tropas E posicionaram-se De fronte Dos aqueiros Mas os argivos Por seu lado Fortaleceram As falanges Ordenou-se A batalha E posicionaram-se Frente a frente E Agamemnon Foi o primeiro A lançar-se Pois ele queria Combater a frente De todos Dizei-me agora Ó musas Que no Olimpo Tendes Vossas moradas Quem foi o primeiro A enfrentar Agamemnon Dentre os próprios Troianos Ou seus Famosos aliados Foi Ife Damante Filho de Antenor Homem alto e valente Que fora criado Na Trácia De Fertes Sucos Mãe de Rebanhos Foi-se seu Que o criou Em casa Quando era ainda Criança Ele que era Seu avô materno E que gerara Teano De lindo rosto Tá falando De quem? Ife Damante Filho de Heitor Que foi criado Na Trácia Criado por Cisseu Avô dele Quando Esse Ife Damante Chegou A medida Certa Da florescente Juventude Cisseu O avô Reteve o lar E deu-lhe sua filha Em casamento Malcasara Saiu do Tálamo Atrás Do rumor Dos Aqueus Com as doze Naus Recurvas Que o seguiram Em seguida Deixou as naus Bem construídas Em percote Prosseguindo Viagem Para Ilion A pé Então Esse é o Ife Damante Era ele Que agora Enfrentava O Atrida Gameno Quando Estavam Já perto E avançavam Um contra o outro O Atrida Falhou O alvo Pois Desviara-se A sua lança Porém Ife Damante Golpeou No cinturão Debaixo Da couraça Arremetendo Com seu peso Confiante Em sua mão Pesada No entanto Não penetrou O cinturão Fascante Pois Já antes A ponta da lança Chegara A prata E como chumbo Se dobrara Foi então Que Agarrando Na lança Com a mão Agameno De vasto poder A puxou Para si Furibundo Como um leão E arrancou-a Da mão De Ife Damante O Ife Damante Enfiou Uma lança Sem conseguir Penetrar No Agameno Mas ele Não soltou A lança O que Agameno Fez Segurou A outra Ponta Da lança E puxou A lança Para ele Arrancando A da mão Do Ife Damante E atingindo No pescoço Deslaçou-lhe Os membros Assim tombou Para dormir Um sono De bronze Pobre mancebo Longe da esposa Para ajudar Os cidadãos Esposa De que não Recebera Alegria Embora Muita lhe dera Pois dera-lhe Sem bois E depois Lhe prometeu Mais mil Cabras Juntamente Com ovelhas Que apacentavam Incontáveis Então O Ife Damante Não recebeu Alegrias Da esposa Mas deu Muitas alegrias Para ela Em seguida O despojou O Atridah A Menon E caminhou Através Da turma Dos aqueus Segurando As suas Belas armas Mas quando Se apercebeu Com Eminente Entre os varões E filho Mais velho De Antenor Só uma coisa Ife Damante É filho de Antenor Com Outro filho De Antenor Irmão Do Ife Damante Que morreu Uma dor Fortíssima Lhe encobriu Os olhos Por causa Do irmão Tombado Posicionou-se De um lado Com a lança Despercibilidade Do Divino A Menon E golpeou-lhe O braço Sob o cotovelo E por completo O trespassou A ponta Da lança Reluzente E foi ferido Estremeceu Em seguida A Menon Soberano Dos homens No entanto Nem assim Desistiu Da batalha Da guerra Mas arremeteu Contra a col Com a lança Que o vento Aguçara Ora Ele estava A arrastar Pelo pé E Fidamante Seu irmão E filho Do mesmo pai E chamava Pelos mais valentes Mas enquanto Arrastava No meio Da turba Atingiu Agamemnon Por cima Do escudo Cravejado De bossas Com um golpe Da bronze A lança Deslaçando-lhe Os membros Aproximou-se Depois E decapitou Junto De Fidamante Foi aí Que os filhos De Antenor As mãos Do rei Atrida Completaram Seu destino E desceram A mansão De Hades Porém Agamemnon Percorria As falanges Dos outros Com a lança E a espada E enormes pedregulhos Enquanto o sangue Ainda jorrava Quente Da ferida Mas quando A ferida Secou Depois De o sangue Estancar Agudas dores Sobrevieram A força Do atrida Tal como O dardo Afiado Atinge A partuliente Dardo Penetrante Enviado Pelas Elítias Deusas Do parto Filhas De era E senhoras De dores Amargas Então filhas De era Elítias Que são as que Dão as dores Do parto Dores Como a que sente A partuliente Que é o Gameno da Sentida A comparação Da partuliente Com as dores Da gameno Atingida Assim agudas dores Sobrevieram A força do atrida Saltou para o carro E ordenou Ao cocheiro Que o conduzisse As côncavas naus Doía-lhe o coração Soltou um grito Penetrante E assim disse Aos Amigos Regentes E comandantes Dos argivos É a voz Que agora Compete Afastar Das naus O fragor Da refrega Visto que Zeus O conselheiro Não permite Que eu combate Os troianos O dia inteiro Assim falou E o cocheiro Chicoteou em direção As côncavas naus Os cavalos De belas crinas Que não Se recusaram A correr Com o peito A espumar E as barrigas Sujas de pó Levaram O soberano Felido Para longe Da batalha Mas quando Heitor Viu que Agamemnon Partia Aos troianos E aos lícios Gritou bem alto Troianos E lícios E dárdanos Prestos Combatentes Sede homens Amigos E lembrai-vos Da bravura Animosa Partiu O melhor Guerreiro E a mim Deu grande Glória Zeus Prônida Os cavalos De casco Não fingido Conduzi Contra Os danos Valentes Para ganhar Des a glória Vitoriosa Assim falando Incitou a força E a coragem De cada um Tal como Quando Um caçador Atiça Os galgos De brancos Nentes Contra um Javali Selvagem Ou contra Um leão Assim Contra Os aquel Atiçava Os magnânimos Troianos Heitor Filho De primo Igual De Ares Flagel Dos mortais Ele próprio Caminhava Entre os Dianteiros Com altos Pensamentos E lançou-se No combate Como A rajada Da tempestade Que revolve E encrespa O mar Cor De violeta Quem foi o primeiro E quem o último A quem matou Heitor Filho de Primo Quando Zeus Lhe otorgou a glória O primeiro O primeiro Foi Azeu E depois Autono E Obites E Dolops Filho de Eclício E Ofélcio E Agelau E Eximo Eximnon Ioro E Pono Tenaz Combate Matou Estes Comandantes Dos Danos E Em seguida Atirou-se A multidão Tal Como Quando O Zéfiro Empurra As nuvens Do Nulto Atingindo-as Com Forte Temporal Rolam As ondas Inchadas E a espuma No alto É espalhada Pelo Sopro Do vento Que Muito Vagueia Assim Muitas Cabeças Do exército Foram Subjugadas Proeitor Então Teria Sido A Desgraça Teriam Acontecido Coisas Irremediáveis Agora Teriam Os Aquios Se Precipitado Em Fuga Para As Naus Se Ao Tidida Diomedes Não Tivesse Ulisses Gritado Tidida Que Sofremos Para Que Nos Esqueçamos Da Bravura Animosa Vem Para Cá Amigo E Posiciona Te A Meu Lado Vergonha Será Na Eventualidade De Heitor Do Elmo Fascante Tomar As Naus Respondendo Lhe Lhe Falou O Poçante De Homedes Ficarei Ao Teu Lado E Aguentarei Mas Exíguo Será O Nosso Proveito Por Por Quanto Zeus Que Comanda As Nuvens Decidiu Outorgar A Força A Austroianos E Não A Nós Falou E Do Carro Atirou Timbreu Ao Chão Atingindo Com A Lança No Mamilo Esquerdo Quem É Esse Timbreu Esse Algum Troiano Né E Ulisses Matou Molion O Divino Escudeiro Daquele Soberano Deixaram-nos Onde Estavam Tendo-lhes Cerceado O Combate E Puseram-se A Criar Confusão Na Turba Como Quando Dois Javalis Destemidos Se Atiram Aos Cães De Caça Deste Modo Eles Se Viraram Contra Os Troianos E Os Mataram A Dupla De Homedes E Ulisses E Os Aqueus Que Fugiam Do Divino Heitor Respiraram Melhor Tomaram Então Um Carro Com Dois Homens Os Melhores Do Povo Ambos Filhos De Merops De Percote Ele Que Acima De Todos Era Perito Na Adivinhação E Não Queria Que Os Filhos Fossem Para A Guerra Aniquiladora De Homens Então Ulisses E Diomedes Pegaram Atingiram Dois Filhos De Merops Que Era Um Homem Perito Na Adivinhação Não Queria Que Os Filhos Fossem Para Guerra Mas Os Dois Não Deram Ouvidos Ao Pai Pois O Destino Da Nigra Morte Os Levava A Estes Tirou O Sopro E A Vida O Tidida Diomedes De 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 O De O O De O O Foi Então Que Equável O Prônida Zeus Lhes Estendeu O Combate Olhando Do Ida E Eles Iam Se Matando Uns A Os Outros O Filho De Tidê O Feriu Com A Remetida Da Sua Lança A Gastrofo Filho De Peon Da Anca Os Cavalos Não Estavam Perto Para Que Pudesse Fugir Pois O Ânimo Se Obnubilara É Que O Escudeiro Mantinha Os Longe Enquanto Ele Combatia Como Peon Entre Os Diandeiros Até Perder A Vida Amada Rápido Heitor Disserniu Os Entre Filheiros E Lançou Se Contra Eles Gritando Com Eles Seguiam As Falanges Dos Troianos Estremeceu Ao Vê-lo De O Medes Excelente Em Auxílio E Logo Dirigiu A Palavra A Ulisses Que Estava Lhe Perto Até Nós Rola Esta Desgraça O Possante Heitor Mas Permaneçamos E Repulsemos A Sua Arremetida Assim Falando Apontou E Arremessou A Lança De Longa Sombra Atirou E Não Falhou O Alvo Acertando Na Cabeça De Heitor No No Cimo Do Elmo Mas Por Bronze Foi O Bronze Desviado E Não Lhe Atingiu A Linda Pele Pois Foi Contido Pelo Triplo Elmo De Penacho Que Lhe Oferecera Febo Apolo Mas Heitor Saltou Logo Para Trás E Misturou Na Multidão Claro Foi Atingido Na Cabeça Caiu De Joelhos E Assim Ficou Apoiando A Mão Firme Contra A Terra A Escuridão Da Noite Veio Cobrir Os Olhos Porque Mesmo Que Não Tenha Furado Deve Tontear Fortemente Imagina Uma Porrada Na Cabeça Enquanto O Tidida Seguia O Trajeto Da Lança Por Entre Os Dianteiros Onde Ele Parecia Que Se Gravara Na Terra Heitor Voltou A Se Saltando De Novo Para O Carro Conduziu Por Entre A Turpa Escapando Ao Negro Destino Brandindo A Lança Gritou O Poçante De Omedes De Novo Ó Cão Foge Da Morte Mas Na Verdade Bem Perto Esteve A Desgraça Agora Salvou Te De Novo Febo Apolo A Quem De Certo Tu Rezes Quando Te Metes Entre Dardos Arremessados Mas Darei Cabo De Ti Depois Quando Te Encontrar Novamente Se Algum Dos Deuses Houver Que Me Queira Ajudar Agora Perseguirei Outros Todo Aquele Que Apanhar Falou E Despojou Das Armas O Filho De Pé Um Célebre Lanceiro Porém Alexandre Esposo De Helena De Belos Cabelos Apontou Uma Seta Ao Tidido A Pastor Do Povo Encostado Contra Uma Coluna No Túmulo Que Másculas Mãos Eligiram Para Ilo Filho De Dardanon Ancião De Outros Tempos Imagina Se Alexandre Consegue Atingir O Cara Que Acertou O Irmão Dele Heitor Um Grande Guerreiro Que Foi Atingido Por Diomedes E Alexandre Que Não Sabe Nada De Luta Vingando Irmãos Já pensou Ora Diomedes Estava Despira Coraça Faiscante Do peito Do valente Agástrofo Assim Que o escudo Dos ombros E o elmo Pesado Assim Como O escudo Dos ombros E o elmo Pesado Quando Pares Pares Alexandre Puxou O entalho E disparou E não Foi Em vão Que a seta Lhe fugiu Das mãos Pois Acertou Lhe no pé Direito A seta Trespassou Por completo E fixou Se na terra Rindo-se Aprazivelmente Pares Saltou Do refúgio Onde Estava E proferiu Uma palavra Ufanosa Foste Ferido Não Foi Em vão Que fugiu A minha seta Provera Que tivesse Te acertado No baixo Ventre E tivesse Te privado Da vida Assim Os troianos Teriam Alívio Da desgraça Eles Que tremem A tua Frente Como cabras Balidoras Perante Um leão Sem tremor Algum Lhe respondeu O poçante Diomedes Arqueiro Injuriador Vaidoso Do teu Penteado Sedutor De virgens Provera Que com Armas Me pusestes A prova Corpo A corpo É porque De certa forma Tirar flecha Ao longe E ainda Acertar o pé Né Não é Digno Muito digno Né Então De pouco Te serviriam O arco O arco E as setas Velozes O Fã Neste Em vão Por terem Me arranhado A planta Do pé Não dou Qualquer Importância É como Se contra Mim Tivesse Atirado Mulher Ou tola Criança Pois Pois foi Um Dardo Embotado De um Homem Que não Vale Nada Nem Que seja Só Tocado Por Mim Diferente É o Efeito Do Dardo Afiado Pois Logo Derruba Quem Atinge E Dilaceradas Pelo Pranto Ficam Ambas As Faces Da Sua Mulher E Órfãos Ficam Os Filhos Torna Vermelha A Terra Com Seu Sangue E A Sua Volta Estão Mais Aves De Rapina Do Que Mulheres Assim Falou Aproximou Se Dele Ulisses O Famoso Lanceiro E Postou Se A Seu Lado Arrancou Do Pé A Seta Afiada E Uma Dor Afletiva Atravessou A Carne De Diomedes Saltou Para O Carro E Ordenou Ao Cocheiro Que O Conduzisse As Côncavas Naus Doía Lhe O Coração É Mas Então Diomedes Saiu Da Luta Sozinho Ficou Ulisses Famoso Lanceiro E Nenhum Dos Argivos Ficou Ao Seu Lado Pois O Terror Dominava Os A Todos Desanimado Assim Disse Ao Seu Magnânimo Pobre De Mim Que Estarei Para Sofrer Grande Mal Seria Se Fugisse Com Medo Desta Turba Mas Pior Seria Se Fosse Tomado Só Pois O Prônida Pôs Em Fuga Os Outros Dan A Os Mas Por Que Razão O Meu Ânimo Assim Comigo Dialoga Sei Que Eles São Vis E Que Fugiram Da Batalha Por Outro Lado Aquele Que É Excelente No Combate A Esse Compete Ficar Sem Arredar Pé Quer Seja Atingido Ou Outros Atinge Então O Liste Está Perguntando O Que Ele Deve Fazer Fugir Ou Permanecer Se Fugir Sofrerá O Mal Também Sofrerá O Mal Lutar E Ser Morto Sozinho A Resposta É A Aquele Que Excelente No Combate Fica Mesmo Sendo Atingido Então Ele Vai Ficar Por Ser Excelente Em Combate Enquanto Assim Ponderava No Espírito E No Coração A 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 De Troianos Portadores De Escudo E Corralando No Seu Meio E Preparando Grande Desgraça Tal Como Quando Cães E Vigorosos Mancebos Pressionam Um Javali De Todos Os Lados Ele Que Saiu Do Denso Arvoredo Com O Branco Colmilho Afiado Nos Maxilares Redondos E Eles Arremetem De Todos Os Lados E Ou Se O Som De Dentes A Serem Ferrados Assim Torno De Ulisses Dileto De Zeus Pressionavam Os Troianos Mas Ele Atingiu Primeiro O Irrepreensível Deioptis No Cimo Do Ombro Atirando Se A Ele Com A Lança Afiada E Depois Matou Tom E E Logo Em Seguida A Quer-se Damante No Momento Em Que Saltava Do Carro Atingiu Com A Lança No Umbigo Sob O Escudo Adornado De Bosses Ele Caiu Na Poeira E Com A Palma Da Mão Agarrou A Terra O Quirce Damante Deixou Onde Estavam Então Aí Ulisses Agora Deixou Eles Todos Onde Estavam E Atingiu Carro Filho De Ipazo Com Um Golpe Da Lança Ele Que Era Irmão Do Abastado Soco Para O Auxiliar Veio Soco Homem Semelhante A Os Deuses E Portando Se Junto Dele Postando Se Junto Dele Lhe Dirigiu Essas Palavras Ó Muito Louvável Ulisses Ordedor De Penas E Enganos Ou Hoje Proferirás Jactâncias Sobre Ambos Os Filhos De Ipazo Tendo Ambos Chacinado E Despojado Das Suas Armas Ou Então Golpeado Pela Minha Lança Perderás A Tua Vida Ulisses Estava Adiante De Karops A Quem Atingiu E Do Seu Irmão Soco Que Pergunta Ulisses O Que Acontecerá Se Ulisses Prevalecerá Sobre Os Dois Ou Se Será Atingido Pela Lança Dele Assim Falou E Atingiu Num Escudo Bem Equilibrado Então Soco Atingiu O Escudo Do Ulisses Através Do Escudo Fulgente Penetrou A Lança Potente E Através Do Colete Bem Trabalhado Penetrou E Do Flanco Lhe Rasgou A Carne Toda Mas Pallas Atena Não Permitiu Que A Lança Chegasse As Vísceras De Ulisses E Ulisses Percebeu Que O Dardo Não Atingira Ponto Mortal Recuando A Soco Dirigiu As Seguintes Palavras Desgraçado Agora Veio Ao teu encontro A morte Escarpada De certo Me impediste De guerrear Contra os Troianos Mas A ti Declaro Eu Aqui Que A morte E o Escuro Destino Te Virão Neste Dia Pela Pela Minha Lança Subjugada Tramiais A Glória Ao Hades De Nobres Poudros A tua Alma Falou E o Outro Soco Recuou E lançou-se Na Fuga Enquanto Se voltava Nas Costas Entre Os Ombros Lhe Fixou Ulisses A Lança Que Lhe Traspassou O Peito Tombou Com Um Estrondo E Sobre Ele Exultou O Divino Ulisses Ó Soco Filho Do Fogoso Ipas O Domador De Cavalos Rápido Te Sobreveio O Termo Da Morte Não Lhe Escapaste Desgraçado Teu Pai E Tua Excelsa Mãe Não Te Fecharão Os Olhos Na Morte Mas As Aves Rapina Te Devoram Carne Croa Te As Aves Rapina Que Devoram Carne Croa Te Dilacerarão Batendo Todas Cerradas As Asas A Sua Volta Por Mim Se Morrer Sepultar Me A Um Os Argivos Ele Falou Olha Você Vai Morrer E Os Pássaros Vão Te Comer Agora Se Eu Morrer Meus Compreiros Estão Aqui Para Me Sepultar Assim Falando Arrancou A Poçante Lança Do Fogoso Soco Da Sua Carne E Do Escudo Adornado Com Boças Mas Ao Arrancar A Lança Jorrou Sangue Afligindo O Coração Assim Que Os Magnênimos Troianos Viram O Sangue De Ulisses Chamaram Uns Pelos Outros Na Turba E Foram Todos Contra Ele Mas Ele Cedeu Recuando E Gritou Pelos Companheiros Três Vezes Gritou Ele Tão Alto Quanto Pô De Uma Cabeça Humana E Três Vezes Ouviu Seu Grito Menelau Direto De Ares E Logo Falou A Ajax Que Estava Ali Perto Ajax Telamonio Criado Por Zeus Rei Do Povo Aos Meus Ouvidos Chegou O Grito Do Paciente Ulisses Paciente Ulisses Quer dizer Que Se Ulisses Gritou Alguma Coisa Aconteceu Porque Ele É Paciente Como Se A Ele Isolado Os Troianos Tivessem Atacado Ulisses É Uma Raposa Cheia De Ardis Se Ele Está Gritando É Porque A Situação Está Grave Como Se A Ele Isolado Os Troianos Tivessem Atacado E Cortado O Caminho No Potente Combate Atravessamos A Multidão O Melhor É Auxiliá-lo Temo Que Sozinho Entre Os Troianos Valente Embora Seja Grande Saudade Seria Para Os Dânavos Assim Falando Abriu Caminho Seguido Pelo Homem Divino O Menelaus Chamou A Jextelamone Para Ajudar Ulisses Encontraram Ulisses Direto De Zeus A Sua Volta Os Troianos Arremetiam Como Morenos Chacais Nas Montanhas De Roda De Um Chifrado Veado Ferido A Quem Um Homem Atingiu Com Uma Flecha Do Seu Arco Dele Foge Dele Foge O Veado Corra Rapidez Das Patas Enquanto Sangue Jorra Quente E os Joelhos Aguentam Mas Quando Por Fim A Flecha Veloz O Subjuga Os Chacais Sedentos De Carne Viva Devoram Nas Montanhas Num Bosque Sombrio Só Que Deus Traz Contra Eles Um Leão Assassino Os Chacais Fogem Todos E O Leão Devora A Presa Assim Em torno Do Favoso Ulisses Que A Imagem É Um Veado Atingido Por Um Homem Cercado Por Chacais Que Depois São Expulsos Por Um Leão Que Fica Com A Presa Ulisses Foi Atingido Por Um Homem Que Ele Matou E Agora Os Chacais São O Cercal Os Chacais Fogem Todos E O Leão Devora A Presa Assim Em torno Do Favoso Ulisses De Matizado Pensamento Muitos E Valentes Troianos Pressionavam Mas O Herói Brandindo A Lança Afastou O Impiedoso Dia Da Morte Ajax Aproximou Se Segurando Um Escudo Como Uma Torre E Postou Se A Seu Lado Os Troianos Fugiram Cada Um Para O Seu Lago E O Guerreiro Menelau Levou Ulisses Para Fora Da Multidão Segurando Pela Mão Até Que Chegasse Se Chegasse Seu Escudeiro Dóriclo Filho Bastardo De Prima E Depois Arremeteu Contra Pândoco E Contra Lisandro E Pirazo E Pilates Tal Como Quando O Rio Cheio Desce Para A Planície Provindo Das Montanhas Invernosas E Impelido Pela Chuva De Zeus E Muitos Secos Carvalhos E Muitos Pinheiros Arrasta E Muita Lenha Vai Lançar No Mar Assim Glorioso Ajax Se Lançava Sobre A Planície Chacinando Cavalos E Homens De Nada Se Apercebeu Heitor Pois Combatia No Flanco Esquerdo Da Batalha Junto As Margens Do Rio Escamandro Onde Numerosas Caíam As Cabeças De Homens E Uma Grita Inextinguível Surgia Em Torno Do Grande Nestor E Do Belicoso E Dom Menem Com Estes Se Meteu Heitor Praticando Terríveis Façanhas Com A Lança E A Cavalo Então Ajax Começou A Matar Destroianos De Um Lado De Outro Heitor Também Matando Os Gregos Heitor Heitor Desbaratou Falanges De Mancegos Mas Do Seu Caminho Não Teriam Ainda Desistido Os Divinos Aqueus Se Alexandre Esposo De Helena Dos Belos Cabelos Não Tivesse Travado Macão Pastor Do Povo Na Peleja Atingindo No Ombro Direito Com Uma Seta De Farpa Trípla Então Os Aqueus Estavam Animados Mesmo O Heitor Matando Bastante O Que Os Desanimou Foi O Alexandre Ou Paris Acertando Macão Então Os Aqueus Que Respiravam Força Sentiram Receio Não Fosse Alguém Matá-lo Na Ter Diversação Da Batalha De Imediato Assim Lhe Disse E Domineu Ao Divino Nestor Ó Nestor Filho De Neleu Grande Glória Dos Aqueus Monta Agora Para O Teu Carro E Que Macão Monte Também E Depressa Conduz Para As Naus Os Cavalos De Casco Não Vendido Pois Um Médico É Homem Que Vale Por Muitos Outros Quando Se Trata De Retirar Setas E Aplicar Fármacos Apaziguadores Assim Falou E Não Lhe Desobedeceu Nestor De Gerenia O Cavaleiro Logo Subiu Para O Carro E Para Junto Dele Subiu Também Macão Filho De Asclepio O Médico Irrepreensível Chico Chicoteou Os Cavalos Que Não Se Recusaram A Correr Até As Concavas Naus Pois Era Lá Que Lhes Era Agradável Estar Porém Sebril Onís Viu Os Troianos Fugindo Em Debandada Em Pé Junto De Heitor E Assim Dirigiu A Palavra O Está Acontecendo Macão Foi Atingido Por Alexandre E Domineu Pediu Para Nestor O Sábio Levar O Macão Para Snault Do Lado Dos Troianos Acontece O Seguinte Porém Sebril Onís Viu Os Troianos Fugindo Debandada Em Pé Junto De Heitor E Assim Ele Dirigiu A Palavra Heitor É Aqui Que Nos Estamos A Meter Com Os Dânous Na Extremidade Da Guerra Dolorosa Enquanto Os Outros Troianos Fogem A Toa Tanto Cavalos Como Homens É Ajax Filo Telamon Que Os Põe Fuga Conheço Bem Vasto É O Escudo Que Leva Os Ombros Conduzamos Também Nós Os Cavalos E Os Carros Para Lá Onde Sobretudo Os Cavaleiros E Peões Em Malévola Disputa Se Atingem E Matam Uns A Os Outros E Onde A Grita É Inextinguível Assim Dizendo Chicoteou Os Cavalos De Belas Cricinas Com E Eles Ao Sentirem O Golpe Puxaram Depressa O Carro Por Entre Troianos E Aquilso Pisando Os Cadáveres E Os Escudos De Sangue Estavam Salpicados O E E E E E Rodas E Os Rebordos Do Carro Com As Gotas Que Eram Atiradas Pelas Patas Dos Cavalos E Pelas Rodas E E E Estava Ávido De Entrar Na Turba De Homens Para Nela Saltar E A Desbaratar Entre Os Dânaus Espalhou Um Fragor Maligno E Pouco Esteve Sua Lança Inativa Na Verdade Heitor Percorria As Falanges Dos Outros Com A Lança E A Espada E Enormes Pedregulhos Mas Evitou Combater Contra Ágex Filho De Tela Porém De Seu Alto Trono Zeus Pai Incitou Ágex A Pôr Sem Fuga Parou Atordoado E As Costas Atirou O Escudo De Sete Camadas De Pele De Boi Com Um Olhar Recioso Para Turba Cedeu Como Um Animão Selvagem Nossa Zeus Desanimou Ágex Sempre Olhando Para Trás E Retrocedendo Um Passo De Cada Vez Tal Como Quando Do Estábulo É Escorraçado O Fulvo Leão Por Cães E Por Homens Lavradores Que Não O Deixam Levar A Vaca Mais Gorda Mas Mantém Vigília Toda Noite Ao Passo Que Ele Ávido De Carne Avança Mas Nada Alcança Pois Dardos Velozes Voam Contra Ele De Mãos Audazes E Tochas Ardentes Que Que Receia Ávido Embora Esteja E Ao Nascer Da Aurora Tende Partir De Ânimo Cabisbaixo Assim Ajax Cedeu Os Troianos De Coração Cabisbaixo Cedeu Os Troianos Ele É O Ajax De Coração Cabisbaixo Muito Contrariado Pois Receava Pelas Náus Dos Aquios Tal Como Quando O Burro Que Passa Junto A Seara É Mais Forte Que Os Rapazes Burro Esse Em Cujas Costelas Muitos Bordões Se Quebraram E Que Entra Pela Seara Dentro E Estraga O Fundo Cereal Embora Os Rapazes Lhe Deem Bordoada Só Que Exígua É Sua Força O Afigo De Lá O Tiraram Mas Já Ele Se Saciara De Forragem Assim Ao Grande Ajax Filho De Telamon Os Orgulhosos Troianos E Seus Numerosos Aliados Alvejavam Com Lanças No Meio Do Escudo E Seguiam Atrás De E Por Vezes Ajax Se Lembrava Da Sua Bravura Animosa Voltando Se Para Atrás Para Reter As Falanges De Troianos Domadores De Cavalos Outras Vezes Tentavam Fugir Mas Impediu Os A Todos De Chegar As Naus Velozes E Postou Se Ele Próprio Entre Troianos E Aqueus Combatendo Valorosamente E As Lanças Atiradas Por Mãos Audazes Se Cravaram No Enorme Escudo A Medida Que Avançavam E Muitas Ficaram No Meio Sem Atingirem Seu Corpo Branco Fixas Na De Evemon Eurípilo Se Apercebeu Que Ele Estava A Ser Alvejado Por Dardos Cerrados Postou Se Junto Dele E Atirou Sua Lança Reluzente Que Acertou Em Apisaon Filho De Fáuzio Pastor Do Povo No Fígado Sobre Costelas O Ajex Estava Se Defendendo Os Gregos E E Eurípilo Veio Atirar Nos Troianos Do Lado Dele Do Ajex Acertou Apisaon No Fígado E Logo Lhe Deslaçou Os Joelhos Eurípilo Atirou Se A Ele Para Lhe Despir As Armas Dos Ombros Mas Quando O Divino Alexandre O Viu Despojar As Armas De Apisaon Imediatamente Apontou O Arco Contra Eurípilo E Atingiu Com Uma Seta Na Coxa Direita A Câmara Da Seta Partiu Se Mas A Coxa Desada Logo Se Mescuiu No Meio Do Seu Povo Receoso Da Morte Soltou Um Grito Penetrante E Assim Disse Aos Dando Amigos Regentes E Comandantes Dos Argivos Voltai-vos E Permanecei Para Afastardes O Dia Impiedoso De Ajax Ao Que Alvejam Com Dardos Não Penso Que Ele Fuja A Guerra Dolorosa Permanecei E Enfrentai-os Para Auxiliar-des O Grande Ajax Filho De Telamon Assim Disse Eurípido Ferido E Eles A Seu Lado Ficaram Juntos Encostando Os Escudos Aos Ombros E Erguendo As Lanças A Frente Deles Chegou Ajax Voltou-se E Ali Estacou Assim Que Chegou Ao Grupo Dos Camaradas F Eunice